Bom, basicamente todo vídeo de campeonato ou de treino que eu posto, muitas pessoas perguntam sobre a nossa comunicação, né, que a gente fica se comunicando por números. Muita gente acha que a gente se comunica, tipo, numera os geradores, quando na realidade a gente numera os mapas em si. E nesse vídeo eu vou ensinar aí o numpad de alguns mapas, eu vou separar em níveis, né, começando pelo mais fácil de todos, que eu acho que são os mapas que tem a check, né, do killer e a main build. Começando por Cooltower, que eu considero o numpad mais fácil de todos pra você que tá começando aí a aprender, você pegando numpad de Cooltower você já tá em metade do caminho andado já. Depois eu vou passar pro nível aí intermediário, que eu acho que é o Wrecker's Yard, que é o mapa que só tem a check e a check não tá em nenhuma ponta, né, a check tá no meio do mapa. Então muita gente pergunta, ué, onde você coloca a check quando ela tá no meio? Aí eu vou tá explicando aí também. Depois eu vou passar pro nível mais difícil, né, que eu considero os mapas fechados, no caso eu vou mostrar o numpad de Leris e o de Midwitch. Rpd acho que não precisa, acho que pegando a base do Leris e do Midwitch o Rpd vai ficar de boa já. E o último de todos que eu considero o mais difícil vai ser com certeza o The Gaming, que até eu, se eu vacilar eu me perco nesse mapa ainda. Mas é isso, cara, vamos aí então começar aí com o Cooltower, já tá aí selecionado, tô aí com meus amigos. Na realidade, só os bots novos do custom. Mas é isso, bora aí pra partida. Ok, vocês tão vendo aí no canto superior direito já o mapazinho, né, o numpadzinho que eu fiz. Esse é o de Cooltower, como vocês podem ver, a gente usa a check basicamente no 2 e a main build, né, que é a Cooltower lá no 8. Os mapas que tem check no geral e main build, a gente sempre vai colocar a check no número baixo, a gente dá a Affliction, né. Sempre usou a check em número baixo. Tem time que usa a check no 8, mas como eu tô ensinando baseado no nosso, eu vou só falar do nosso, eu vou me basear num pad de outro time. Como vocês podem ver na plantazinha, num padzinho ali no canto. A check sendo o 2. Aquele lado ali, né, aquele gen, por exemplo, estaria no 1. Aquele gen ali tá no 3. Dá pra ver que eu tenho um 3 gen ali no 7, no 8 e no 9. Talvez os bots já pop, daqui a pouco um dos genes. Caralho, os bots popou 2 gen. Enfim, vamos supor que eu tô aqui no 3, nessa jungle eu tô de serve e o killer vem em mim. Eu falo, galera, tô com o killer na jungle do 3. Aí os caras falam, ok, eu tô no gen do 1 e no gen do 2. O que eu não vou fazer na situação. Eu não posso sair dessa jungle e ir pra check, que senão eu estaria puxando a chase pra muito perto do cara que tá no gen do 2. Então se tem gente no 1 e no 2 e me passaram essa cal e eu tô aqui no 3 com o killer. Provavelmente eu vou dropar a pallet aqui da jungle e vou puxar o killer pra onde? Pro 6 ou pro 9. Pra longe do 1 e do 2 que é onde tá sendo feito os geradores. Uma coisa muito importante também é, por exemplo, alguém passa a cal. Tem trigem no 1, 2, 3. Que é esse trigem aqui que dá pra vocês verem agora. O que é um trigem? Trigens muito próximos um do outro. Então passou a cal. Galera, o killer tem trigem em número baixo, né? Número baixo seria 1, 2, 3. A gente usa check. Trigem na check. Então pra onde que eu puxo a chase? Eu não posso puxar a chase pro trigem, certo? Então se foi me passada a cal que tem trigem no 1, no 2 e no 3. E o killer me acha, por exemplo, aqui no meio do mapa. Aqui nessa parte o killer me achou. Passou a cal, tem trigem no 1, 2 e 3. Cara, eu vou puxar a chase pra tower. É o 8 ou pro 9. Eu não posso puxar a chase pra onde, né? Foi falado que tem o trigem forte dele. Porque se eu cair no trigem, né? Basicamente vai ser muito foda de tirar o trigem depois, né? E provavelmente o killer vai sempre comitar chase no trigem e etc. Então sempre puxa a chase o mais longe do trigem. E é isso, cara. Eu acho que num pad de tower é o mais fácil, assim. Você pegando num pad de tower, você já fica bem de boa na maioria dos mapas. Que tem uma main build e uma killer check. Vamos agora pro mapa que eu considero um pouco mais difícil, né? Pra quem tá iniciando, assim, a comunicação por num pad. Que é o Wrecker's Yard. Que não tem main build, né? E tem a check no meio. O Wrecker's Yard e o Rottenfield, né? Que são dois mapas que tem a check no meio do mapa. Bora lá. Certo. Então vamos lá. Como a gente se localiza em um mapa que tem a check no meio, cara? Primeiramente eu coloquei corrupt e stressing, porque os bots tão me dando já em rush. Basicamente, quando tem a check no meio... Wrecker's Yard, no caso, tem duas estruturas. Tá vendo? Esse ônibus. A gente coloca o ônibus basicamente no quatro. Às vezes nasce um trator ou um caminhão aqui. No lugar desse ônibus. São esses três tipos de estrutura que pode ter. Mas desses três, geralmente você spawna duas. E aquele caminhão ali, por exemplo, essa estrutura da ponta do mapa, que fica no corner do mapa, a gente coloca no três. Então, por exemplo, aqui é o três. Que é a estrutura que tá no corner do mapa. Ou seja, aquele fundo ali seria o dois. Aquele gerador lá do fundo que tá com o corrupt seria o um. Aquele gen ali mais pro meio seria quatro, cinco, né? Que tá ali entre o quatro e o meio do mapa. Aquele gen lá do fundão seria sete. Mas é bem simples, cara. Bem simples. Porque muita gente se perde no Wrecker's Yard por ter a check no meio. Mas é bem de boa, cara. Se localizando pelas estruturas maiores, assim. Bom, resumindo é isso, cara. Então, geralmente ali vai ficar... A estrutura do meio, geralmente, é quatro. E a estrutura do cantozão lá do mapa é três. Aí tem os dois fundões, né? Aquele fundão ali, no caso, é oito. E aquele fundão lá seria o dois. Esse railinho aqui tá entre os cinco e os seis. Como dá pra ver aí no numpad do canto do mapa. A forma aqui tá no seis certinho. Ali é nove, onde a Yui tá. E agora vamos pros numpads difíceis. Que eu considero os mapas... Bom, aproveitar que tá no load aqui. Pra deixar claro que aquela sala que tem a três deixa no dois. A biblioteca a gente coloca no quatro. E Leris tem duas salas longas. Uma a gente deixa no seis. E a outra a gente coloca no set. Lembrando, novamente, que esses... Esse numpad... Todas esses numpads que eu tô ensinando são os numpads da Affliction, tá? Alguns times podem usar diferente. Então vamos lá. Onde que eu nasci? Eu estou no dois. Sala da TV tá aqui. Aqui seria o fundo dois. Do dois. Sala da TV seria o dois normal. Ou seja, vindo pra cá é o um. E aquele gem lá do fundão tá basicamente no três. Eu subindo aqui, eu tô indo pro quatro. Como vocês podem ver aí no numpadzinho. Portanto, então, vindo aqui pro quatro. Daqui a pouco eu vou chegar na biblioteca. Biblioteca tá... Já tinha o TNPC fazendo o gem do quatro aqui. Ou seja, esse gem aqui tá no quatro. Aquele gem lá seria sete, né? No caso, eu continuo subindo o corredor. Eu chego no sete. E chego na sala longa do sete. Como eu disse, tem uma sala longa aqui no sete. Sempre vai ter uma sala longa aqui no sete. E sempre vai ter uma sala longa lá no seis. Esse gem aqui tá no sete. Aqui seria o corredor do oito. Às vezes spawn numa god pallet aqui nesse corredor, tá? A god pallet sempre vai tá aqui no oito ou lá no seis. Aqui seria nove, né? O gem do nove. Aqui, sala longa do seis. Tudo bem de boa. Eu acho o Leris o mapa fechado mais fácil. No pad, tá? Pra quem tá começando. Pra quem já é mais avançado, eu acho que todos os mapas dão na mesma. Saber, no pad é bem fácil. A god pallet tá aqui no seis, como eu disse. Ela vai tá aqui no seis ou no oito. Sempre. Descendo aqui, eu tô indo para o três agora. O gem build já tá aqui do lado. Muita gente talvez acha que é um... Muita gente tá começando no competitivo. Às vezes acha que... Nossa, Leris é impossível se comunicar. Cara, sério. É a coisa mais fácil do mundo. Depois que você pega o jeito. Não tem como você se perder em Leris. É muito fácil jogar nesse mapa. Se comunicando com um pad. Aqui tá no seis. Poupar o gem lá do quatro da biblioteca. Eu tenho... Olha, eu tenho um trigem, por exemplo, aqui no seis, nove e oito. Trigem aqui é bem da hora. E aquilo, cara? Vamos supor, tem... Eu tô aqui no nove. Fazendo esse gem do nove. Meu amigo tá fazendo o gem do oito. Ele passa a cal. Eu tô no gem do oito. O killer me acha aqui nessa sala. Eu vou lupar o killer um pouco no nove. E eu não posso puxar o killer pro gem do oito. Que meu amigo tá fazendo, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Vou provavelmente dropar essa pallet e correr pro seis. Essa seria a play, né? Pra não dar sedex no gem do oito. Pé de Leris bem de boa. Pra quem não entendeu, é só voltar o vídeo. Acho que vocês pegam bem de boa. Acompanha o que eu tô falando. Olhando pro mapazinho ali de cima, tá? Que aí vocês não se perdem. Mas é boa, cara. É isso. Vamos agora pro mapa fechado que eu acho um pouco mais difícil que Leris. Que é o Midwitch. Aproveitando aí o loading novamente pra dar uma breve explicação. A Midwitch geralmente vai ter duas god palets nas escadas. Uma vai tá no set e a outra vai tá no três. Como dá pra ver aí na imagenzinha aqui, ó. A god palet vai tá no set, que é a da enfermaria. E a outra vai tá na escada ali, que é o três. A biblioteca a gente usa num. E o banheiro barra sala de música, né? Aquela sala que tem um piano. A gente usa no nove. Mas agora eu vou mostrar aí curtinho pra vocês. Vamos ver, eu não tenho... Tá, eu tô no dois. Por que que eu soube tão rápido que eu tô no dois? Aqui. Nessa sala que a gente chama de sala de química. A gente da Affliction sempre usou ela no dois. Ou seja, essa god palet do três aqui, que é a god palet da escada, vai ser a... Essa é a god palet do três. A palet que fica no corredor. Então, palet do corredor. God palet do corredor, né? Vai ser o três. Aqui é a... A salinha que a gente usa como... É, a salinha do três baixo. Vai sempre ter essas salas longas no seis e no quatro, né? É bem difícil. Se você nascer, por exemplo, aqui dentro... De uma dessas salas longas aqui, ou do seis, ou lá daquele lado do quatro... É muito difícil você insta-falar onde você tá, né? Tipo, nasci aqui. Onde que eu tô? Não faço ideia. Eu preciso pegar algum ponto de referência pra saber. Eu saindo da sala e vendo que tem a god palet do corredor... Já sei que eu tô no seis. Entendeu? Indo pra cá, eu tô indo pro banheiro, né? A sala de música tá ali em cima. Ou seja, nove. Cheguei no nove. Banheiro, viu? Ou seja, banheiro nove. God palet do três. Corredor. Indo pra cá, eu tô vindo pro oito. E chegando aqui no sete... Você vai se deparar, né? Com a outra escada. A god palet da enfermaria que eu disse. Ou seja, a god palet da escada do sete não fica no corredor, tá? O sete é a god palet da enfermaria. Indo pra cá, já é a outra sala longa, né? Sala longa, dessa vez, do quatro. E chegando aqui, temos um. Que seria a biblioteca. Ué. Ui. Tudo bem, voltando o foco. Aqui em cima é a biblioteca, né? E aqui embaixo vai ter essa parte aqui, que é muito boa. Então é como embaixo da biblioteca ou um. Ela tá presa aqui ainda? Meu Deus, Ui. Ela vai ficar aí por um tempo, eu acho. Acho que ela não consegue isso aí. Depois eu ajudo ela. Vou usar um exemplo agora. Cara, eles fizeram... É, não tem o trigem, galera. Tá. Enfim. Tem o gen, por exemplo, aqui do três. E o gen ali em cima do seis. Vamos supor que eu tô aqui no gen do três. Eu tenho um amigo que tá fazendo o gen do seis. E o outro tá ali no nove. Tô aqui e o killer me acha aqui no três. O que eu faço? Obviamente, eu tenho que ir pro um, cara. Provavelmente puxar pra essa sala aqui. E ir na direção do um. E, tipo, se eu subo a escada do três. Eu dropo a God Palette e subo aqui pro três. A chance do killer... Eu posso virar aqui pro um, certo? Mas a chance do killer me givear... Parar o genes... Esse corredor é muito alto, cara. Então, você jogando... Você tem que evitar ao máximo isso. Evitar ao máximo o sedex. Então, só isso. O pede tu subir e ficar próximo do genes sendo peito. Se você vai pro um, cara. Você puxando a chase pro um... Os caras que tá no nove e no seis... São muito safe. Provavelmente o killer nunca vai lá e os genes vão poupar, tá ligado? É isso. Aí, esse é o daqui? Ah, eu conseguiu. Mas é isso, cara. Esse é o não pede aí de mid-bit. Ah, uma dica. A torre do relógio sempre vai ficar no set, tá? Então, se você nascer por algum motivo aqui no meio, é só olhar pra torre do relógio. Já sabe que aqui é sete. Palette da enfermaria, sete. É isso, cara. Vamos, então, pro último numpad. O numpad que eu considero o mais difícil. Todos. Que é o de The Game. Uma breve explicação aí do numpad The Game. Usa banheiro num. Ou seja, eu tô num 1 já, nasci num 1. A escada em formato de L. No 3, escorrega, que a gente chama, né? Que é uma escada, é aquele vault que você pula e cai num buraco. Seria 9. E aquela pallet que você dropa e automaticamente cai no buraco. Seria 7. Agora eu vou mostrar aí, andando, né? Pelo marido, já tô aqui num. Embaixo tá o banheiro, né? 1. Embaixo de mim também vai tá o basement. Tá num. Eu fiz no paint o mapa, por não riam de mim. Porque o que eu achei no Google tava meio feio, meio estranho, todo errado. Prefiro ir fazendo paint mesmo. Aqui. Pode ver essas... Todo esse caminho até aqui seria o 2, né? Aqui seria o 3. A escada em L que eu disse. A escada em L, porque o formato de um L, né? Seria o 3. A gente tem uma God Palette aqui. Ou ali. Eu tô subindo aqui pro 6, né? O caminho que eu tô fazendo é o 6. Vou abrir essa porta aqui. E cheguei aqui no escorrega. Isso aqui a gente chama de escorrega, tá? Essa é a escada. Não sei porque... É o Batata que me ensinou. Ele sempre falou escorrega. Mas escorrega vai ser 109. Que é o lugar que você sobe e pula aqui. 9. Essa Palette aqui é a Palette embaixo, né? Que sempre vai estar aqui no 9. Sempre vai ter essa Palette. E o frigorífico sempre vai estar do lado aqui do 9 também, tá? Acho que é fixo. Acho não, tenho 100% de certeza que é fixo. O frigorífico do lado do escorrega. Oh, uma escada, né? Tá aqui. Aqui seria o 7. Esse corredor aqui seria o 8, né? No caso, ou seja... Se eu tivesse num gen aqui, eu ia falar que eu tô no 8 em cima. Aqui chegando temos o 7. O 7 é a Palette que eu disse, né? Que você dropa e insta cai no buraco. Embaixo sempre vai ter uma LT. O 7 aqui seria o 4. E se eu continuar indo por 1 ali, eu chego no banheiro, cara. E você fala, ah, mas é bem fácil, né? Eu não pede... Eu explicando é fácil, mas na hora do campeonato ali, cara, você dá uma cal rápida de onde você tá. Sabendo que os outros 3 caras vão estar em lugares aleatórios também. Cara, você vai precisar andar e achar o ponto de referência pra conseguir passar a cal onde você tá. Você não vai conseguir, por exemplo, nascer aqui, ó, e falar direto onde você tá. Mas geralmente você tem que procurar o ponto de referência. Nasci, corri pra cá? Tá. Escorrega. Tô 9, tá ligado? Você vai saber que vindo pra cá vai tá 8. Aquele gen tá no 8. Aquele gen lá que foi poupado foi o do banheiro. Aquele gen do 1. Aquele gen ali tá no 4. É isso. Eu falo que é difícil de... O que é o mais difícil, na minha opinião, é que, cara, qualquer vacilo, qualquer vacilo, qualquer falta de atenção, qualquer... Qualquer distraída que você tiver, tu se perde, mano. Sério, tu se perde muito fácil, mano. Tô dando chase aqui, tô dando chase aqui. Esqueci... Sei lá, mano. Fockei demais na chase e esqueci onde eu tô. Cara, pra alguém te perguntar onde você tá com o killer, você vai demorar um pouco pra responder, tá ligado? Você vai ter que olhar em volta. Pera, aqui é o buraco com o palito. Tô certo, tô 4, tô 4, tô 4, tá ligado? É isso, cara. A dificuldade desse mapa também é que você tem que falar, que nem midwitch, né? Você tem que falar, tô 6 em cima. Tô nesse gen aqui, tô 6 em cima. O cara que tá lá vai falar, tô 4 embaixo. E o cara que tá aí vai falar, tô 8 embaixo, tô 9 em cima. Tem isso, né? Você vai tá em cima ou embaixo. Gente, eu tô fazendo gen. Tem uma Micaela aqui fazendo gen no 9 em cima. E eu tô fazendo gen aqui no 6 em cima. O killer veio pra mim. Cara, eu não vou puxar 9, né? Eu vou ter que, provavelmente, talvez descer e dar chase aqui no 6 embaixo. Ou ir pro 3, ou ir pro 2. O importante é, como eu disse nos outros, cara, evita ser dex ao máximo, mano. Esse é o lance do não pede, cara. Não é só pra você se localizar, é pra você evitar ser dex. Você levando o killer pra longe dos genes que estão sendo feitos, esses genes popam que nem água, mano. Esse é o lance, mano. Mas é isso, cara. Esse foi o tutorial do pad. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter tirado dúvida de muita gente, cara. Ainda mais nesses mapas fechados, que muita gente tem dúvida. E sempre que alguém perguntar, né, sobre não pede, pedir pra explicar como funciona, manda esse vídeo pra pessoa. Tenho certeza que esse vídeo vai tirar todas as dúvidas possíveis que ela tem de numpad, cara. Desde os numpads fáceis, que são os numpads que tem check e main build. Desde os numpads intermediários, que são os numpads com check no meio. Como os difíceis, que são os do mapa fechado. Mas é isso, gente. Até mais. Forte abraço.